Música Bem que é pessoal, aqui é o Silcio, bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, o Silcio traves um vídeo diferente, amigos Ronaldo no Sporting, vamos ver o que é que ele consegue conquistar ao longo dos anos até a sua reforma Vamos metê-lo no Sporting, simular as épocas e ver no final o que é que acontece Esta ideia não foi minha, o Silcio viu um vídeo de um americano qualquer que vai estar na descrição Nos finais das temporadas, ver o what's up, o que é que Ronaldo marcou, o que é que Ronaldo conquistou O que é que Ronaldo conseguiria trazer para este Sporting Amigos, temos de ter em conta é que isto vai ser tudo simulado e a simulação é o que acontece É o treinador junto basicamente vai tomar conta da situação, por isso vai ser tipo uma bosta A gerência do plantel deve também ser tipo porcaria, por isso vamos ver como é que Ronaldo nessas condições também Se consegue safar e se consegue ou não levar o Sporting a alguns títulos durante algumas épocas Vamos seguir, vamos começar com a primeira temporada, vamos embora Começa exatamente com este 11, mais ou menos o 11 da atualidade, o 11 que o Sporting tem Ali com um ponta lança com o base do hospital e escondido atrás do Alan Ruiz E todo o resto de uma equipa que vocês conhecem bem, ali com Francisco Geraldo com um enorme sorriso Com promessa do futuro, vamos ver o que é que Ronaldo consegue fazer então nesta primeira temporada Época 2017-2018, Porto volta a ganhar o título, bem fica após o tetra O Sporting acaba em 2º lugar, o Ronaldo não ter assim grande impacto O melhor que conseguiu foi um 2º lugar, ficou assim um pouco à cana das expectativas Mas no entanto, o Porto dominou completamente o campeonato O Porto tem 4 empates e 3 derrotas, bastante super em relação às outras duas equipas Ok, primeira temporada de Ronaldo então, a não ser assim muito efetivo E vamos ver o que é que ele fez em termos de número Em termos de taça de Portugal, o Benfica também levou a melhor sobre o Porto O Sporting perdeu na meia-final com o Porto Na Liga dos Campeões, a coisa também não correu nada bem O Borussia Dortmund e CSKA seguiram para a próxima fase Nem o acesso à Liga Europa o conseguiu Ajax a ficar na 3ª posição Era um grupo difícil, essa é a desilusão também aqui na fase de grupos da Liga dos Campeões Liga dos Campeões é essa que terminou com a vitória do Bayernic na final contra a Juventus Na Liga Europa, o Sporting não conseguiu chegar lá Mas também, entretanto, o Manchester United é tal como na realidade Conseguir levar a melhor e ganhar o Monchagladbach Em termos de números, golos e assistência Ronaldo a ser o melhor marcador do Campeonato Português Ainda assim, com 18 golos, amigos Martins qualquer do Braga Qualquer, aspas, aspas, porque se ele não sabe quem é André Silva, do Porto, também ficava na 3ª posição Rímenes e Hernán Neville logo atrás Vamos para as assistências Depuatre é o melhor assistente da Liga É incrível, não é? É incrível como é que é possível um avançado Que não dá muita mobilidade ao ataque Não tem muitas características de passe Por menos, sei lá, ele não mostrou nada Não sei o que é este avançado vai fazer para o Porto Mas pronto, foi claramente um tiro no pé Ele aqui continuou, é certo E teve mais assistências que toda a gente no Campeonato Português Ziggler e Veldon Veldon foram os melhores do Sporting Com o Ronaldo ali com 5 assistências E assim acabou a 1ª temporada, amigos Vamos então para a 2ª temporada 2ª temporada o Sporting fica na 3ª posição, amigos O Benfica volta a ganhar o título 78 pontos O Porto com 75 E o Sporting com 72, amigos Foi um campeonato mais equilibrado A luta deve ter sido até ao fim Mais interessante, mas ainda assim O Ronaldo não conseguiu levar o Sporting Ao objetivo máximo que é ser campeão Será que vamos ter ainda o título Até à sua reforma, amigo? Vamos ver Na Taça de Portugal O Santa Maria Que neste caso aqui é o Feirense Não está oficializado É ganhar o Benfica na final O Sporting que foi eliminado Pelo Vitória de Guimarães Por 4-3 nos penaltis Depois de ter eliminado o Porto O Sporting é eliminado o Guimarães Nos quartos de final Enfim, a surpresa assim maior É então o Feirense A levar a melhor e levar a Taça para casa Em termos da Liga dos Campeões Aqui na segunda época O Sporting já consegue O segundo lugar Consegue progredir então Para as eliminatórias No fase do play-off Depois é eliminado Pela Colossa Juventus É o que dá a ficarem Nas segundas posições Levado com os primeiros dos grupos E é assim que elas acontecem Amigos Entretanto o Chelsea Você consegue ganhar o Bayern Por 2-1 E leva então a Champions Para a Inglaterra Top Garino Não há mais nenhuma equipa portuguesa Também a estar presente Nesta situação Vamos ver na Liga Europa Também não Está ali o Porto Que perdeu com o Mónaco Por 3-2 nas duas mãos E o vencedor Acabou por si mesmo o Mónaco Contra o Atlético de Madrid Vamos ver então agora Os números da segunda época Do Ronaldo Amigos Golos e assistências Ronaldo mais uma vez A ser o melhor marcador Juntamente com o Jiménez Ambos com 17 golos Pizzi e Stajelikovic A vir logo atrás Com Sturgeon A aparecer ali também No Guimarães Jalser Martins Aparece ali com 11 golos Vamos ver as assistências Ronaldo Leva também o título De maior assistente Juntamente com o Jiménez Olha Estão a fazer pandan Tanto nos golos Como nas assistências Ficaram é com o mesmo Não sabem o que eles vão fazer Com o prémio Provavelmente vão partir Do ao meio Vamos então para a 3ª temporada Amigos Lembrando então Que Ronaldo ainda não Tinha ganhado pelo Sporting 2 épocas sem ganhar nada Lá está amigos Isto é a cena de Simular tudo Se ele chegou ali Simulei, simulei, simulei A equipa Não há transferências a entrar Não há transferências a sair Sei lá Não há gestão nenhuma É cá o parecer Um pouco levado por isso Mas pronto Vamos ver até ao fim E ver se Ronaldo Consegue ou não Levar então E ganhar alguns troféus Com o Sporting E se vai acontecer ou não Amigos Tem que ficar até ao fim Para perceber Vamos lá ver A 3ª temporada então Ronaldo aqui já com menos 1 de overall Já está nos 89 E assim começava A 3ª época De Ronaldo No Sporting Amigos Com mais uma equipa Muito idêntica Às anteriores O Sporting queria terminar Na 2ª posição A subir uma posição Em relação à última época Mas a não ficar A não conseguir ganhar o campeonato Bem fica mais uma vez A levar o título 81 pontos O Sporting com 72 E o Porto A ser relegado Para a 3ª posição Com 68 Também ali apertado Pelo Estúbal e pelo Guimarães Amigos Mais uma época Em que não consegue ganhar o título Ronaldo Começa a ficar apertado Tendo em conta A sua idade Já avançada Já com 33 a 34 anos Nesta altura Vamos ver a Taça de Portugal E agora aqui sim Ronaldo a levar E a conseguir finalmente Um título Antes de se despedir Mais uma Taça de Portugal Para o Sporting Na final A ganhar 3-1 Perente ao Benfica O Sporting que eliminou Aroca Braga Depois Há de ser o Desportivo de Chaves Se não estou em erro Amigos E depois na final Então Ganhar ao Benfica 3-1 Primeiro troféu de Ronaldo Vamos ver O resto da época Na Liga dos Campeões Também conseguiu progredir A avançar Na próxima fase Na fase de grupos Bayern, Munique e Sporting A conseguirem avançar Olimpíaco, Lyon e Anderleic A ficaram pelo caminho Então O Sporting a jogar Nos oitavos Contra o Borussia Dortmund E surpreendentemente Conseguiu ultrapassar Essa fase Mas depois Acaba por ser eliminado Pelo Inter de Milão E que parece bem mais forte Do que o que está na realidade Pois No final das contas Acaba o Manchester United Por ganhar ao Chelsea Mais uma Champions Top Manchester que veio De ganhar a Liga Europa No ano anterior E consegue vir a ganhar aqui A Liga dos Campeões Era interessante Que Mourinho Fizesse isso Também na realidade Era um feito Que ele já tinha conseguido Com o Porto Aqui na Liga Europa Não está nenhum clube português Então o Olimpíaco Leão também Ganhar a Liga Europa A frente ao Nápoles Vamos então olhar Para os números De golos e assistências Vamos ver como é que Ronaldo se aportou Na terceira época Ronaldo aparece aqui Não já com o melhor O marcador Sturgeon do Vitória Guimarães E Danilo do Sporting Braga A liderar aqui O top score Madre Fekings Gelsen Martins Com 15 golos E Ronaldo com 14 Claramente já ainda Crash Ronaldo na sua Terceira época A aparecer aqui Ainda assim Nos primeiros lugares Top marcadores Mas já longe Dos seus anos Aureus Madre Fekings Em termos de assistências Aí sim Consegui manter 9 assistências Para Ronaldo 9 para Gelsen Martins Também aqui A dividir a situação Mas mais uma boa Prestação de Ronaldo Mas já claramente Tem decadência Na sua carreira Acabando assim A terceira temporada Amigos O que é que Esperam que vai acontecer Na próxima Será que Ronaldo Faz mais uma Não faz E olhem o que é que Ronaldo disse No início Da quarta temporada Ao serviço do Sporting Nesta altura Com 35 anos Ronaldo diz Mister Queria que soubesse Que esta pode ser A minha última época Cada ano que passa Tem sido mais difícil Atravessar outra pré época E os exigentes calendários Portanto dependendo De como me sentir Ao longo do ano No final da época Chegarei a uma conclusão Será que este é o fim? Será que esta quarta época É o fim? Ele tem 34 anos Eu disse que era 35 Será que esta é a última época De Ronaldo? Vamos ver amigos O que é que acontece O que é que aconteceu Então nesta época No campeonato português Então Ronaldo conseguiu Com o seu Sporting Ficar mais uma vez No terceiro lugar E aqui Quase que morria A esperança amigos O Benfica volta A conquistar o título De campeão nacional Porto na segunda posição Sporting volta Ao terceiro lugar E acaba por ser também Uma época falha Na Liga dos Campeões Conseguiu seguir Para a Liga Europa Não conseguiu Passar a próxima fase A dominar Mas também no Ruco O Chelsea e Milan Não era fácil Ainda assim Eliminar o Olimpíacos Entretanto o Manchester United Ganha novamente A Liga dos Campeões Amigos Duas Champions seguidas Para José Mourinho Provavelmente ainda o treinador Benfica que Ainda assim Fez uma boa prestação Eliminou o Real Madrid Vejam só E depois foi a eliminatória Com o Tottenham E não teve hipótese 4 a 0 O Tottenham é muito forte Tem uma equipa muito jovem Com potencial Vamos avançar E ver o que é que O Ronaldo conseguiu fazer Nos golos Desta época E imagina isso Amigos Nem aparece nos primeiros Já o San Martins É o melhor marcador Do Sporting Não sei o que é que acontece Ou o Babaz Doss Porventura É o ponto de lance Não Acho que nesta altura Já era o Batshuay Mas O Ronaldo vai aparecer sim Na segunda metade da tabela Aqui está com 8 8 golos Amigos Apenas Como é que é possível E ele fez a época toda Não sei se teve alguma lesão Ou não Vamos seguir então agora Para as assistências Grigiri Grigiri Não aparece ninguém O Ronaldo Nem aparece ninguém No Sporting Tampouco Mas na segunda parte Da tabela Já aqui apareceu O Ronaldo Com 4 assistências É incrível Como é que o Sporting Tipo Não há ninguém Que assista Não percebo E lá está Amigos Isto é muito prejudicado Pelo simulanço Então O Ronaldo Chegando ao final da época Diz Mister Vou direto ao assunto Vou retirar Me parece-me que é a coisa Mais acertada Para fazer para mim E para a minha família Vou sentir falta Da rotina com a rapaziada E consigo Mas está decidido Se possível Gostaria de fazer parte Do último jogo Para que me possa Despedir dos adeptos Espero que seja possível Claro que é possível O Ronaldo E agora sim Com 35 anos Faz em Fevereiro E o Ronaldo Então Diz adeus Aos Os ralvados Mas para fazer mais um jogo E então vocês perguntam Então mas já não tinha acabado O campeonato O que é que falta O que é que o Sporting Ainda tem para jogar E aqui está amigos Esta é a resposta Final da Taça de Portugal Lembrando que Ronaldo já tinha conquistado Uma final da Taça Não conseguindo Conquistar o campeonato Porto e Benfica Mostrarem-se mais fortes Mesmo com o Ronaldo No Sporting O Rio Ave que eliminou O Tondela O Braga O Sporting que eliminou O Boa Vista O Nacional E o Estoril Praia Benfica aqui a ser eliminado Precocemente E o Porto também Ali nos quartos de final Então temos uma final Rio Ave Sporting Vamos ver Este é o último jogo de Ronaldo E este jogo Eu vou trazer-vos Alguns momentos Para vocês De verem e ver se Ronaldo Consegue ainda fazer Qualquer coisinha No último jogo Da sua carreira Amigos Nós não queremos Que este dia chegue Nós queremos Continuar a ver Ronaldo Marcar Fechar golos As assistências E títulos Mas parece que aqui Na simulação de épocas Chegou ao fim Taça Portuguesa Taça de Portugal Aí está ela Do fim ao cabo Até está parecido O estádio até parece O do Algarve Não tem muito a ver Com o do Jamor Era engraçado De alguma forma Darem o upgrade Na Liga Portuguesa Oficializarem As competições Era Se calhar Era engraçado Está Gelson Martins Ronaldo Com 35 anos Amigos 35 anos Bola para Ronaldo Ninguém lhe tira A bola Ronaldo Pode assistir A Adriane Gelson Goló Goló Gelson Martins Uma jogada Que come o sonho Ronaldo Aí está 1-0 Eles vão A perigo De Gelson E mais um Meus amigos Com esta equipa Há que ter Uma inconsciência Amigos Tudo foi simulado Ok O Ronaldo As épocas Todas foram simuladas A equipa Praticamente É treinada As competições Empresas Tudo o que acontece É o treinador Junto Acho que É uma coisa Que em termos Offlines O FIFA Também não Não tem uma inteligência O Ronaldo Vem Vem Miúdo Ai 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 Intervalo Ronaldo Olha que bem jogado Miúdo Bola para o William Carvalho Até Ronaldo vai entrar Pode meter A bola não chega Mas Ronaldo apanhou Vai chutar Bola Navarra A bola vem 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 para o craque português Mas ele não consegue dominar as suas condições Sai Ruave para o ataque Ui Que golo Quem é que marcou este golaço Derrubado Ah Jonathan Del Valle Mas ele bateu E mete a bola Para Ronaldo Dolo Sim Ronaldo Último jogo Da carreira Com um golo Jogada aqui da Lourdes Bateu a bola Para ser muito grande E marcar-se pela esquerda Arremate cruzando Sem hipótese Para agora A rede do Ape E meus amigos Está por um fio Está por um fio Sporting tem uma mão na taça 3 a 1 10 minutos para o fim do jogo Bateu a L E brotar na direita Para Jossan Martins Vai ligar a moto Vai ligar a moto Já ligou Jossan Martins cruzou William William Com o Ronaldo As cavalitas A festejar mais um golo É um 4 a 1 O estádio está ao rubro Amigos Quem são? Alan Ruiz Bola para o Ronaldo A equipa está toda no ataque O Sporting continua a atacar Alan Ruiz Que passa para Jossan Jossan vai fazer Jossan Vai esperar para o Ronaldo Só que o passeio para trás Que mal empregado Jossan Queria oferecer a Ronaldo A mais um golo Será que ele ainda consegue? O Ronaldo já passou por um Alan Ruiz Ui Ui A ser bloqueado Ronaldo A bola bate no vinco O Ronaldo nem quero acreditar O Ronaldo já não consegue correr O Ronaldo está mesmo velhote Amigos Está mesmo velhote 35 anos Aí está É o pito final Acabou o último jogo O Ronaldo Aí está A entrega da taça Ronaldo será o último Ali com o Adrian também Grande plano Donnarumma Que contratação Para esta equipa Aí está Ronaldo Vai erguer A taça de Portugal Ooooo Aaaaa Aí está o final De carreira de Ronaldo A termina da melhor forma Amigos Espero que tenham gostado Deste vídeo diferente Ronaldo voltou ao Sporting Fez as suas épocas todas Tal e tal E tal Conseguiu conquistar Duas taças de Portugal Marcou bastantes golos Bastantes assistências Não Ainda assim Não conseguiu ter um impacto Logo assim E ganhar campeonatos Mas Foi a simulação que o Sussu fez Foi o que deu E espero que vocês tenham gostado Deste vídeo diferente Deixem o like Amigos Muito importante E agora Quero que vocês escrevam nos comentários Se vocês querem E pensem nisto Pensem em isso O que o Sussu vai dizer agora O que é que vocês achavam De o Sussu fazer um modo carreira Com o Ronaldo no Sporting Mas só que muito mais ativo Isto era fazer um modo carreira Uma época Ronaldo no Sporting Mas com o Sussu Jogar essa época Diga nos comentários Se vocês querem Muitos de vocês já estão fartos Estudir modo carreira E tal Se não gostam muito De a vertente ao Flamengo Vocês sabem Mas vou levar assim para a cena Simulando alguns jogos Jogando alguns jogos Mas bastante mais ativo Do que isto Mas fica ao vosso critério Se querem ou não Deixem apoiozão Neste vídeo Deixem esse comentário Então dizer que querem Que o Sussu faça essa série Mini série Seriezinha Conforme a coisa correr Então deixem esse apoio épico Já sabem que isto é Vocês não tem graça nenhuma Até à próxima Tchau 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 Tchau